E aí meus queridos tudo bem com vocês eu trago para vocês mais um produto do grupo Anjos passa na página Anjos Cyber Shop o link vai estar na descrição e no final do vídeo também tá certo confia esse produto que eu tenho certeza que vai resolver a sua vida vai melhorar o seu dia-a-dia garanta agora essa promoção direto da Margarina Luida e vários parceiros com que eu represento com qualidade e segurança esses produtos vão resolver tudo que você tá precisando valeu um grande abraço tchau tchau confira nosso produto Manual abençoado do casamento com sete segredos para restaurar o seu casamento de um grande passo na busca da restauração do seu casamento os sete segredos que compartilhamos nesse ebook maravilhoso vão te ensinar a resgatar o romance entre vocês tratar de volta aquela química gostosa do início do namoro então que tal renovar essa relação você quer mesmo não perder aquela pessoa que você sabe que lá no fundo ainda é a pessoa necessária para você a pessoa que você tanto precisa que você construiu um patrimônio você vai deixar com que esse casamento seja destruído pelas coisas do dia a dia do mundo da rotina amigos pessoas que se interferem na influência que não se baseiam nas suas experiências não faça isso restaure o amor o amor não é só tapinha nas costas beijinho e o calor da paixão não o amor é um trabalho árduo tá feito diariamente é feito na base da aliança do crescimento ninguém disse que seria fácil desistir de alguém que já construiu com você um patrimônio filhos um laço um elo não vale a pena não tô aqui para querer interferir na sua relação mas se você sabe que aquele casamento tem jeito se vocês tem muita coisa a perder se separando por causa de coisas do mundo coisas momentâneas garanta agora esse e-book e renove o seu casamento sete segredos que compartilhamos nesse e-book maravilhoso vão te ensinar incluir amizade e cumplicidade no seu casamento fazer vocês voltarem a se entender resgatar o diálogo entre os dois entre muitos outros benefícios garanta agora esse e-book certo sete segredos para salvar o seu casamento apenas sessenta e sete reais